As mulheres são mais propensas a sofrerem distúrbios de sono em comparação aos homens. Durante a menopausa e com a avançada idade, isso se acentua. A incidência de distúrbios de sono varia de 16% a 47% na perimenopausa e de 35% a 60% na pós-menopausa. Insônia com ou sem ansiedade associada, ou depressão, são as manifestações associadas mais comuns. A transição menopáusica está associada ao aumento dos sintomas relacionados à insônia como um todo, mas principalmente a dificuldade em manter o sono, o que tem um impacto negativo na qualidade de vida. Os sintomas vasomotores são um componente-chave da interrupção do sono durante essa fase. Além disso, estudos mostraram uma alta associação entre fibromialgia e perimenopausa precoce, tardia e menopausa cirúrgica como um dos fatores para a alta incidência de distúrbios do sono ocorrer nesse período. Além disso, estudos indicam que, durante os períodos de alterações hormonais, as mulheres ficam mais predispostas à apneia obstrutiva do sono e acima das pernas inquietas. O que se sabe sobre a etiopatogênese? Veja a seguir. O ritmo circadiano é um relógio biológico interno que inicia e monitora vários processos fisiológicos. Esse marca-passo circadiano está localizado no núcleo supraquiasmático presente no hipotálamo. O relógio biológico sofre muitas alterações ao longo da vida, tanto a nível fisiológico como molecular. Há diferenças entre gêneros e, portanto, as consequências dos distúrbios do sono associados à menopausa são um bom exemplo. A secreção endógena de melatonina diminui com o aumento da idade e, em mulheres na menopausa, apresentam uma redução significativa nos níveis de melatonina, afetando, assim, os padrões de sono. Os hormônios reprodutivos têm um efeito protetor geral na apneia do sono em mulheres na faixa etária pré-menopausa. A progesterona, por exemplo, estimula os receptores benzoezepínicos, receptores de ácido gamma-aminobutílico e, assim, induz o sono e funciona como um ansiolítico. Sabe-se que quedas pré-menstruais dos níveis de progesterona estão associadas a distúrbios do sono. Postula-se, então, que algo semelhante seja responsável pelo aumento da incidência de distúrbios do sono durante o período perimenopausa e pós-menopausa. Da mesma forma, o estrogênio está envolvido no metabolismo da noradrenalina, da serotonina e da acetilcolina. Ele aumenta o sono REM, o tempo total de sono e diminui a latência do sono e os despertares espontâneos. Também é conhecido por ter um efeito termorregulador, sobretudo à noite, e melhora indiretamente o sono. Além disso, ao regular a serotonina, ele também pode exercer um leve efeito antidepressivo e indiretamente também contribuir para melhorar a qualidade do sono. Assim, as alterações de estrogênio podem facilitar o aparecimento do transtorno depressivo e, consequentemente, dos distúrbios do sono.